Tia, você já passou a agenda? Oi, gente, boa tarde. Não, a tia ainda não passou não, tá? Obrigada. Tô só esperando os alunos que estão chegando se organizarem aqui na sala e a tia passa, tá bom? Boa tarde, tia. Oi, Sofie, boa tarde. Boa tarde, Sofia. Boa tarde. Então, olha só. Vamos começar com a nossa oração. Vamos lá. Concentração. Quero ver todo mundo, gente. Vamos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bom, gente. Então, ó. Vamos começar a agenda. Deixa só a tia abrir aqui, e aí eu vou compartilhar com ela. Vou compartilhar a agenda agora com o pessoal. de casa. De casa. Tá aparecendo aí pra vocês, pessoal? Sim! Boa tarde, Maria de Lourdes. Olha só, vamos deixar nossos áudios desligados pra tia começar a passar a agenda e a gente se concentrar pra copiar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tia, quem terminou pode fechar a agenda? Isso, quem terminou pode fechar a agenda. Obrigada, Tia, vou fechar aqui a agenda. Obrigada, Tia. Obrigada, Tia. Obrigada, Tia. Obrigada, Tia. Obrigada, Tia. Obrigada, Tia. Então a tia vai tirar, tá? Vou parar de compartilhar Tá bom Deixa a tia falar com vocês A atividade de casa de ciências da aula passada Foi aquela atividade do livro Que era pra vocês construírem a hortinha Com a garrafa pet, lembram? Vocês fizeram? Tia, eu vou fazer aí, eu vou mostrar pra vocês Eu também vou fazer, tia Olha só, deixa eu te explicar Quem fizer, pode mandar Desliga o áudio aí, isso, valeu Quem fizer, manda foto Ou pode mandar um vídeo também Construindo a hortinha, tá bom? Pode mandar no WhatsApp da tia Fechado? Oi, tia Obrigada Ô, tia Eu posso mandar foto? Pode, pode mandar foto, tá bom? Eu vou tentar fazer hoje Tá jóia, tá jóia Olha só Vamos pegar então, galerinha O caderno de ciências Ó, galerinha daqui Ó, galerinha daqui Ó, tia Ó, estou falando áudio Online A tia vai deixar o áudio desligado Vamos fazer silêncio Pra se concentrar no dever, tá bom? Tchau Obrigado. 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 Boa tarde, tia. Boa tarde, Maria. Adiantei o cabeçalho e já adiantei a agenda. O tia, que cadê? Cadê a foto de ciência, Miguel? O tia, que cadê? O tia, que cadê? O tia, que cadê? Eu até me deixei. E aí E aí E aí Dias, acabei E aí 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 Oi Oi Ruth Boa tarde meu amor Tá ouvindo a tia Tá ouvindo a tia? Ruth Deixa eu te explicar Nós estamos copiando O dever de casa No caderno de ciências Pega seu caderno de ciências Pra você ir adiantando Que você não vai conseguir acompanhar agora Vai fazendo o cabeçalho Vai olhando o cabeçalho da página anterior Vai fazendo Só muda o dia Hoje é dia 28 Tá bom? Vai fazendo E depois a tia vai te mostrar Onde você vai colar a folhinha de cima Tá? Quando você terminar de fazer o cabeçalho Você me avisa O que? Eu tenho que fazer o cabeçalho de novo? Não A tia tá falando com a Ruth Você já fez Tia, mas Tia, mas Então... Tia, mas E aí 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 Tia, acabei Também acabei, ti Eu vou guardar, tá bom? 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 Tá bom, calma, Miguel Putz, você vai pular uma linha depois de aluno e vai escrever em casa, tá bom? Tá bom Faz isso aí e me avisa quando acabar Acabei, ti Tia, tá bom, tá bom? Tia, você tá bonita, oi? Conseguiu, Ruth? Conseguiu, Ruth? Colou, eu vou guardar, né? Colou? Eu já colei, ti Ah, já colou? Tá agora no número 2? Já copiei tudo Que isso? Que isso? Foi muito rápida Então tá bom Todo mundo não Vamos lá, você copiou Sim Posso tirar? Breno, tá tudo certo? E agora não Quem falou não? Tem alguém copiando ainda? Sim Ana, tá copiando, Ana Beatriz? Sim Tá, te espero um pouquinho Tá bom Obrigado. 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 Ana Beatriz. Acabou? Sim. Amóte. Vai tirar, hein, pessoal. Ok. Bom, tá. Vamos pegar o livro Tá bom? Didático Vamos pegar aqui Porque ele caiu aqui E até pegar o livro? Já caiu aqui Tia, qual é a página? Gente, página 178, né, Luan? Dá licença Tô pedindo silêncio 178, gente A tia já compartilhou a página com vocês A tia já compartilhou a página com vocês A tia já compartilhou a página com vocês E aí A tia já compartilhou a página com vocês Acharem Já tá todo mundo na página? Na página? Eu já tô Eu já tô Eu já tô na página Eu já tô na página Tá bom Então, ó Vamos lá Vamos começar Leia o trecho da reportagem abaixo A tia vai pedir pra alguns alunos lerem Quando eu pedir pra parar Vai parar E o outro vai continuar Por isso Tem que estar prestando atenção Acompanhando a leitura Tá? Vou começar pelo online E o pessoal do presencial Vai fazer silêncio absoluto Pra não atrapalhar Tá bom? Todo mundo quietinho Ruth, começa a ler aí pra tia Começa pelo título Tá Extrativismo de babazô Garante o sustento de famílias Em sidelãs dia Muito bem Muito bem Agora outro amigo vai continuar, tá? Sofia Lê aí pra tia A lida A lida Nos Nos Babazô Garante a dona Maria Helena Gomes Uma fonte de renda Todo dia E ficou bem Mais fácil Mais fácil alimentar a família Muito bem Quem vai continuar É o Breno Fá De um A lida Mais De A família Domar I A Fá Fá Um Breno Breno Aonde você tá? Abre essa câmera aí Pra tia ver Qual é a página Que você tá? Isso Você vai continuar Olha aqui Eu vou mostrar aqui Ó Em dona Maria Aqui ó Tá valendo isso? Sim Então lê Então só um pouquinho Mais alto Pra te entender Tá bom? Tá Pode ir lá Dona Maria Faz Um De Mar Faustina Faustina De Ita Com Mais Na Porto São De Car Vons Muito bem Muito bem Quem vai continuar Agora é o Miguel Miguel Só tia Nicola Qual Minha La Quarta Elas Depois do carvão Elas Aqui ó Elas Vira pra frente Vira pra frente Achou Miguel Lá no finalzinho Vou marcar aqui ó Miguel Aqui ó Eu já achei Então vai Começa Sabem Sabem Forme Sem Anão Toas Para Indústrias De Alim A Não O O Da Regi An Muito Bem Muito Bem Ana Leu Ana Beatriz Leu o título Pra gente Muito bem Muito bem Começa a leitura então do texto Ana Júlia Também Ainda Nós Garante A Dona Marilena Gomes Lima Conte D Renda Todo dia É Ficou Mais Fácil A A A A A A A A Muito Bem Continua a leitura Maria de Lourdes Onde ela Parou Mesmo Dona Maria Faustina Aqui ó Peraí Deixa eu ver Aqui no meu livro Na Quarta Linha Legal Dona Maria Faustina Aproveita As Amêndoas Estão Tanto Na Fabricação De Na Na Fabricação Leite Leite Como Na Produção De Carvão Elas Também Fornecem Fornecem Amêndoas Para Indústrias De Óleo De Região De Região Muito Bem Galera Agora A tia vai pedir Um Tempinho Para Galera Da Sala Ler Também Tá Bom Só um instantinho Que a tia já volta Tchau Tchau E aí 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 Fornecem amêndoas para indústrias de óleo da região. Então, gente, olha só. A dona Maria Helena e a dona Maria Faustina, elas vendem amêndoas. Elas cultivam e vendem as amêndoas para a fabricação de leite, do carvão, do óleo. Então, tem atividade aqui, ó. Letra A. Soblinhe no texto o nome da planta que é utilizada pelas comunidades de Cidelândia. Ó, uma dica está lá em cima no... Desculpa. Está lá em... Não, está lá em cima no título. Eu já sei o nome. Amêndoa? A amêndoa é o que a planta dá. O nome da planta é outro. É para escrever a amêndoa? Não, não é para escrever, Arthur. É para sublinhar. Qual é a planta? Qual é a planta? A amêndoa? A amêndoa. Não, eu falei que é... Babassu! Babassu! Eu falei que... Ó, aqui em cima, ó. Só vim aqui e sublinhar. As trovirmos. A amêndoa é o que a planta fornece. Não, ela foi para sublinhar, Arthur. Não é para escrever nada, gente. Vocês vão lá em cima sublinhar, só. Igual a tia fez. A tia acabou de falar. Vocês vão lá em cima sublinhar. Sim, eu já sublinhei mamassu. Babassu! É. 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 Agora, olha só. Desliguem o áudio. Número dois. Circule. Agora é para circular, ó. Circule no texto os produtos obtidos a partir do Babassu. Amêndoa. O que é que é? Não, não é para falar na resposta, não. É só para circular. Olha só. Tem áudio ligado. A amêndoa é a planta. Então, eles utilizam a amêndoa. A tia falou antes. Eles utilizam a amêndoa para três coisas aí que está no texto. Não pode dar resposta. Eles utilizam para a produção de três coisas. Cada um fazendo o seu. No texto. Lá em cima é título. Está por aqui, ó. Por aqui no texto. Olha, aqui eu já tenho isso. Já está calento. Quer circular só uma? Não, são três coisas. Já fez, Miguel Guimarães? Não. Eu já fiz. Então, para. Para de brincar e vai procurar no texto. Já acabei, tia. Ih, tia. Acabei de fazer. Tатuz recebido. Tchau. 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 E aí Olha só Vão ler o texto Para procurar Não é esperar a tia dar a resposta não Igual o pessoal aqui da sala está fazendo Eu vou dar mais um tempo Que eu quero todo mundo lendo o texto Para procurar Nada de esperar a resposta Tia, eu já fiz Tia, mas eu já fiz Eu também Já fiz Essa mamãe me ajudou Porque eu não estava conseguindo fazer Por que você está com essa cara? Tia, eu já fiz Tia, eu já fiz Tia, eu já fiz Obrigado. Gente, áudios desligados que o pessoal aqui da sala ainda está fazendo, tá? Tá bom. 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 Tinha botado errado também, porque que fosse a amêndoa. Ô, tia, pode circular lá. Já circulei o meu Sim, Laura, também Não, não vou fazer dever Letra C, pessoal Qual é Qual é a importância do extrativismo do Babassu Para as famílias que vivem no município de Cidelândia? Qual é a importância para eles? O que essa venda faz com a família? Olha só Cadê o áudio desligado que está dando eco? Quando eles vendem esse Babassu Eles ganham dinheiro Não ganham alimento Eles ganham dinheiro Esse dinheiro ajuda no sustento da família Lá no texto está dizendo que ajuda na renda da família O que é uma palavra muito grande? O Guilherme está falando o que não falou Vou mostrar para ele aqui A linda dos Babassuais garante a dona Maria Helena Gomes Uma fonte de renda Todo dia E ficou bem mais fácil alimentar a família Viu? Falou Então vamos lá, galerinha, para a resposta Letra pequena Pedro Pedro, chega. Pedro, chega. Mas o ideal é vocês fazerem a letra bonita, pequena. Deixa eu te aumentar aqui, pra quem não tá enxergando lá atrás. Sua lancheira tá arrebentando. Deixa ela paradinha lá. Você só copiou duas palavras, Guilherme. Como que você se perdeu? Olha aqui, você copiou. O estratigrismo. Você vai continuar aqui. É porque quando eu se colocou, eu não sabia qual era. Oh, mãe, thank you. Obrigado. Obrigado. Ô, tia, eu já tô da última linha e não caber, eu vou escrever da parte de baixo. Tia, terminei de escrever. Cadê agora de escrever, tia? Terminei, tia. Tia, terminei de escrever. Acabei, tia. Tia, terminei de escrever. E aí E aí E aí E aí E aí Eu já acabei de escrever E aí 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 E aí